Música Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, nega eliminar para que ex-governador da Paraíba possa trabalhar em Brasília durante a semana. Ricardo Coutinho foi preso preventivamente em dezembro do ano passado na Operação Calvário, que investiga crimes de fraude a licitação, corrupção, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. A sexta turma do STJ substituiu posteriormente a prisão por outras medidas cautelares, entre elas a proibição de que o réu se ausente da Paraíba sem que a Justiça autorize. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa pediu então que Ricardo Coutinho pudesse trabalhar em Brasília de segunda a sexta, alegando que antes de ser alvo das investigações, ele já era presidente da Fundação João Mangabeira e sempre ia até a sede, voltando para a cidade de João Pessoa nos finais de semana. A defesa afirma também que os fatos supostamente delituosos atribuídos ao ex-governador não têm relação com o cargo na Fundação. Ao negar o pedido de eliminar em habeas corpus, a ministra relatora, Laurita Vaz, afirmou que a ausência do réu durante todos os dias da semana comprometeria a fiscalização das demais medidas impostas e que o fato de Ricardo Coutinho presidir a Fundação não implica necessariamente que tenha que se ausentar da comarca de João Pessoa semanalmente. O mérito do pedido ainda vai ser analisado pela sexta turma.